Cheguei aqui nesses últimos pontos, eu fiz as duas correntinhas, um ponto alto, agora eu vou fazer duas correntinhas. Aqui, eu fiz duas correntinhas, aqui eu vou fazer mais três e quatro aqui em cima, pra ficar assim. Faço duas correntinhas, um ponto alto, venho aqui no último e faço mais um ponto alto. Viro, agora eu faço duas correntinhas, duas correntinhas, venho aqui nesse ponto, faço um ponto alto. Duas correntinhas, venho aqui no próximo, aqui nesse espaço eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, venho aqui no último ponto desse bloquinho de quatro, eu vou fazer mais um ponto alto e faço quatro com três pontos altos. Duas correntinhas, venho aqui nesse próximo espaço, faço um ponto alto, duas correntinhas, venho aqui, faço um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Ficando aqui com cinco bloquinhos de duas correntinhas e um ponto alto. Fiz aqui com cinco bloquinhos, eu faço aqui dentro desse espaço, um, dois pontos altos, venho aqui nesse primeiro e faço um ponto alto. E vou fazendo assim, cada cinco bloquinhos, quatro pontos altos. Vou fazendo até o final, quando chegar aqui, eu já volto. Cheguei aqui no final, eu fiz os bloquinhos, cada cinco bloquinhos de dois pontos, duas correntinhas e um ponto alto, eu fiz um bloquinho de quatro pontos altos. Cheguei aqui nesse espaço, um ponto alto aqui em cima, dois aqui dentro. Cheguei aqui no final, dois aqui no final, dois aqui no final, dois aqui no final, cinco bloquinhos de quatro pontos altos. Cheguei aqui no final, dois aqui no final, dois aqui no final, dois aqui no final. No final, dois aqui no final, dois aqui no final, dois aqui no final. Eu viro, agora aqui, eu fiz esse bloquinho aqui, em cima vai ter dois pra formar o desenho. Então, eu vou subir duas correntinhas, bem aqui nesse espaço e faço um ponto alto. Fiz aqui no final, dois aqui no final, dois aqui no final, dois aqui no final, dois aqui no final. Fiz aqui dois pontos altos, agora eu faço duas correntinhas, venho aqui nesse ponto, faço um ponto alto. aqui nesse espaço, dois aqui no final. Aqui nesse espaço, eu faço dois pontos altos, e aqui eu ponho mais um ponto alto, ficando com um bloquinho de quatro pontos altos. dois, duas correntinhas, venho aqui no final, faço um, dois aqui dentro, e um aqui em cima, ficando com quatro. Um total de quatro, vai fazendo esse desenho, tipo um X, vou fazendo, vai ficando esse desenho aqui. assim, aí eu vou continuar fazendo duas correntinhas, venho aqui nesse próximo ponto, faço um ponto alto, duas correntinhas, mais um ponto alto, cinco, duas correntinhas, um ponto alto, ficando com três bloquinhos de pontos altos, eu venho aqui nesse espaço, faço um, dois, tem três e um aqui, fico com quatro, quatro pontos altos. faço duas correntinhas, faço duas correntinhas, venho aqui nesse espaço, um, um ponto alto, e aqui dentro eu faço um, dois, com o que já tem três, e aqui em cima, quatro. quatro, uma na lateral, uma na outra, e dois no meio, quatro pontos altos, aí eu sigo fazendo assim, até o final dessa carreira, eu coloco o espaço de bloquinhos de três, faço quatro pontos altos, faço quatro pontos altos, duas correntinhas, quatro pontos altos, eu vou seguir fazendo igual esse começo, eu vou seguindo até o final, e já volto. Continuo aqui, fazendo quatro pontos altos, duas correntinhas, venho aqui nesse próximo ponto, faço um ponto alto, aqui dentro eu faço mais dois pontos altos, faço dois pontos altos, aqui dentro eu faço um ponto alto, faço duas correntinhas, faço duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, Aqui dentro vai ficando assim esse desenho, então, aqui dentro, novamente, eu coloco dois pontos altos, vem aqui, faço um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto aqui, vem aqui nesse espaço, coloco dois pontos altos, e em cima desse ponto, faço mais um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Venho aqui e faço dois pontos altos, e aqui mais um ponto alto, ficando assim. Aí eu finalizo aqui essa carreira fazendo um ponto alto, venho aqui dentro, coloco mais dois pontos altos, e aqui um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto nesse ponto, e venho aqui no último ponto e faço mais um ponto alto. Ficando assim, igual aqui o começo da carreira. Agora, vou virar, faço aqui duas correntinhas, venho aqui nesse próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, aqui, aqui dentro eu faço um ponto alto, e venho aqui, aqui dentro do quadradinho, um ponto alto, venho aqui nesse primeiro ponto, faço mais um ponto alto. Agora, agora, eu faço duas correntinhas, venho aqui dentro desse ponto, faço mais um ponto alto. Duas correntinhas, aqui eu venho no próximo ponto, aqui nesse ponto, e faço um ponto alto. Venho aqui dentro desse espaço, faço dois pontos altos, e aqui eu faço mais um ponto alto, ficando com quatro pontos altos. Faço duas correntinhas, venho aqui nesse intervalo, vou fazer um ponto alto, aqui dentro, dois pontos altos. E aqui, um ponto alto, aqui nessa carreira, eu fiz quatro pontos altos, faço duas correntinhas, venho aqui nesse espaço, eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, venho aqui nesse ponto alto, faço um ponto alto, aqui dentro, eu ponho dois pontos altos, venho aqui nesse ponto, coloco aqui um ponto alto. Duas correntinhas, venho aqui nesse quadradinho, coloco um ponto alto, aqui eu ponho mais um ponto alto, dois, e aqui o último, ficando com quatro pontos altos. Duas correntinhas, venho aqui, mais um ponto alto, vou colocar aqui dentro um ponto alto, como eu venho fazendo aqui. Fica um ponto alto dentro, um dentro, um em cima, vou fazendo assim, até o final dessa carreira, e já volto. No caso, fica esse espacinho dentro, e esses dois quadradinhos, vai ficando assim até o final da carreira, e já volto. Cheguei aqui no final, eu vou fazer um ponto alto aqui dentro, um ponto alto aqui, e mais um ponto alto no último ponto, pra ficar igual o início dessa carreira, inicia com os quatro pontos, e esses dois quadradinhos. E aqui, vai ficar igual o início da carreira. E ficou assim. Agora, eu vou virar, eu vou fazer aqui, duas correntinhas, venho aqui nesse próximo ponto, vou fazer um ponto alto, faço quatro correntinhas, dois, venho aqui, tem esse ponto aqui no meio, venho aqui, tem esse ponto aqui no meio, venho um antes dele, faço um ponto baixo. Aqui nessa carreira, eu vou fazer duas correntinhas, venho aqui, faço um ponto alto, faço quatro correntinhas, e um depois, venho aqui, venho aqui, aqui vai ter esse ponto, aqui eu venho um antes, aqui, faço um ponto baixo. Venho aqui, venho aqui, nesse ponto, agora no meio, faço um ponto baixo, e um depois, faço um ponto baixo. Vou fazer um antes, um no meio, um depois, três pontos baixos, agora eu faço quatro correntinhas, venho aqui, aqui nesse ponto, e faço um ponto alto. Aqui dentro, eu coloco dois pontos altos, e aqui em cima, vou colocar um ponto alto, vai ficando assim. Nesse formato, agora eu vou fazer duas correntinhas, três, quatro, quatro, quatro correntinhas, e vou fazer novamente, aqui um ponto baixo, aqui no meio, mais um ponto baixo, e aqui, um ponto baixo, fazendo três pontos baixos nesse espacinho aqui. Agora, eu vou quatro correntinhas, como eu fiz aqui, nesse espaço, vai ter esse bloquinho de quatro, e esses... quatro correntinhas, e três pontos baixos. Eu vou fazendo assim, até o final da carreira, e já volto. E aqui, no último quadradinho, fiz quatro correntinhas, três pontos baixos, subo quatro correntinhas, venho aqui, nesse ponto, faço um ponto alto, venho aqui, no último ponto, faço mais um ponto alto, pra ficar sempre como iniciou essa carreira, termina como começou. Eu viro, ficou assim, esses bloquinhos. Agora, eu vou iniciar duas correntinhas, venho aqui, nesse ponto, faço um ponto alto, aqui dentro, eu faço dois pontos altos, vou fazer quatro correntinhas, venho aqui, no ponto alto, vou fazer nesse ponto baixo aqui, no primeiro, eu faço um ponto baixo, são três, eu coloco um ponto baixo pra cada um. Fico com três pontos baixos. Faço quatro correntinhas, venho aqui, cheguei aqui, no final da carreira, eu faço duas correntinhas, venho nesse espaço, faço um ponto alto, duas correntinhas, venho aqui, no último ponto, desses quatro, faço um ponto alto, venho aqui, dentro do intervalo, eu ponho um ponto alto, um ponto alto, um ponto alto aqui, mais um ponto alto no final da carreira, duas correntinhas, duas correntinhas, quatro correntinhas, quatro correntinhas, venho aqui, nesse ponto, antes, aqui, desse ponto alto, faço um ponto baixo, aqui no meio, um ponto baixo, um depois, mais um ponto baixo. vou fazer, vou fazer, agora, mais quatro, um, dois, dois, três, quatro correntinhas, venho aqui, nesse ponto, faço um ponto alto, e aqui dentro, dois pontos altos, e aqui em cima, um ponto alto, ficando com quatro pontos altos, mais quatro correntinhas, quatro correntinhas, quatro correntinhas, venho aqui novamente, aqui, um ponto baixo, aqui no meio, um ponto baixo, e aqui do lado, mais um ponto baixo, baixo, ficando assim, eu vou fazer, agora, até o final da carreira, vou colocando quatro, quatro correntinhas, quando tiver esse espaço, ponho quatro pontos altos, e aqui, eu ponho um ponto baixo, um ponto baixo, um ponto baixo, vou fazendo assim, até o final dessa carreira, e já volto. eu cheguei aqui, no final da carreira, fiz quatro correntinhas, vou fazer, um ponto baixo, mais um, e o terceiro ponto baixo, mais quatro, correntinhas, venho aqui, os dois últimos pontos altos, faço um ponto alto aqui, e um ponto alto no final. Finalizando essa carreira, vai ficar assim, agora, vou virar, vou fazer aqui, duas correntinhas, venho nesse ponto, alto, faço um ponto alto, aqui dentro do espaço, um ponto alto, mais um ponto alto, ficando aqui, com quatro pontos altos. Vou fazer novamente, quatro correntinhas, venho aqui, nesses três pontos baixos, venho no primeiro, faço um ponto baixo, aqui no meio, mais um ponto baixo, e o último, um ponto baixo. Subo três, quatro correntinhas, venho aqui, nesse espaço, vou fazer três pontos altos, e aqui, no primeiro ponto, desses quatro, vou fazer mais um ponto alto. alto, duas correntinhas, venho aqui, faço um ponto alto, e aqui dentro, coloco mais três pontos altos, ficando com quatro. Quatro pontos altos, quatro correntinhas, venho aqui, no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo, mais um ponto baixo, um ponto baixo, três pontos baixos, quatro correntinhas, venho aqui, no espaço, vou fazer, três pontos altos, e um, no primeiro, dos quatro pontos, aqui, ficando com quatro pontos altos. dois, faço agora, duas correntinhas, venho aqui, no último ponto, faço um ponto alto, e assim, eu vou fazendo, até o final da carreira, coloco, as, assim, vou fazendo aqui, as quatro correntinhas, três pontos baixos, e nesse, e aqui, nesse, nesses quatro, eu vou deixando esse espacinho, para ir formando o desenho. Vou fazer, assim, essa carreira aqui, até o final, e já volto. Cheguei aqui, no final dessa carreira, eu faço, quatro correntinhas, venho aqui, nesse primeiro ponto baixo, faço um ponto baixo, mais um ponto baixo, e um ponto baixo, três pontos baixos, faço quatro correntinhas, venho aqui nesse espaço, coloco dois pontos altos, venho aqui nesse ponto, faço um ponto alto, alto, venho aqui, faço mais um ponto alto, no último ponto, fazendo assim, quatro pontos altos. Vou virar, e aqui, eu faço duas correntinhas, venho aqui, faço um ponto alto, duas correntinhas, venho aqui, mais um ponto alto, quatro correntinhas, venho aqui no meio, tem três, eu venho aqui no meio, faço um ponto alto, quatro correntinhas, dois correntinhas, venho aqui, nesse ponto, faço um ponto alto, duas correntinhas, aqui, põe um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, quatro correntinhas, venho aqui no meio, um ponto alto, tem três pontos altos, eu ponho um ponto alto no meio, faço quatro correntinhas, venho aqui, um ponto alto, agora, eu vou seguir assim, até o final da carreira, nos espaços, eu coloco aqui no meio, faço quatro correntinhas, e, põe um ponto baixo, e aqui, eu venho, faço mais quatro correntinhas, um ponto alto, é um ponto alto aqui no meio, igual, para ficar esse desenho, e nesses intervalos aqui, vai ficando assim, com duas correntinhas, e um ponto alto. Vou terminar essa carreira, e já volto, no final dessa carreira, eu volto. Cheguei aqui no final, fiz quatro correntinhas, um ponto alto, faço mais quatro correntinhas, venho aqui nesse ponto, faço um ponto alto, aqui, eu faço duas correntinhas, venho aqui, um ponto alto, e um ponto alto no final. vou virar, e aqui, eu vou fazer, vou iniciar o novo desenho, esse terminei, agora, vai ser esse, esses quatro, esses cinco bloquinhos aqui, então, inicio novamente, fazendo, duas correntinhas, venho aqui, faço, um ponto alto, duas correntinhas, venho aqui, mais um ponto alto, aqui dentro, vou colocar mais três pontos altos, ficando com quatro pontos altos, duas correntinhas, venho aqui nesse espaço, vou colocar quatro pontos altos, três aqui dentro do espaço, e um ponto alto nesse ponto alto aqui. aqui, agora, eu vou fazer, aqui nesse espaço, duas correntinhas, venho aqui nesse ponto, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, aqui, aqui são três bloquinhos, esses três bloquinhos, agora, eu venho aqui dentro novamente, do espaço, desse espaço, e faço, mais três pontos altos, ficando com quatro, duas correntinhas, correntinhas, venho aqui, faço, três pontos altos aqui, e mais um ponto alto aqui em cima, ficando com quatro, vou assim até o final da carreira, vou colocando dois pontos altos, duas correntinhas, um ponto alto, para ficar assim, um ponto alto, duas correntinhas, e quando eu chegar no espaço, ponho um ponto alto aqui em cima, três aqui dentro, faço duas correntinhas, mais três pontos altos, e uma aqui em cima, vai ficando assim, vou fazer até o final da carreira, e já volto. Cheguei aqui, no final da carreira, eu faço quatro pontos altos, duas correntinhas, quatro, coloco três pontos altos aqui, e um ponto alto nesse ponto alto, ficando com quatro, duas correntinhas, venho aqui, faço um ponto alto, e ponho um ponto alto no final, viro, vai ficando assim, agora, agora eu faço duas correntinhas, aqui eu coloco, um ponto alto, duas correntinhas, venho aqui, um ponto alto, mais duas correntinhas, um ponto alto, venho aqui dentro do espaço, vou colocar, dois pontos altos, e aqui, um ponto alto. Duas correntinhas, venho aqui nesse espaço, faço um ponto alto, nesse último ponto desses quatro, aqui dentro eu coloco, três pontos altos, dois pontos altos, e um aqui em cima, ficando com quatro pontos altos. Agora, eu vou fazer, dois pontos, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, duas correntinhas, um ponto alto, um ponto alto. Aqui, esse, esses três aqui que eu coloquei, tá errada, é só, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, Um ponto alto. Vem aqui no espaço, coloco um, dois, fico com três e aqui em cima quatro. Quatro pontos altos. Duas correntinhas e assim eu vou fazendo. Aqui vai ficar cinco quadradinhos de duas correntinhas e um ponto alto. Nesse espaço, quando eu chegar aqui, eu vou fazer quatro pontos altos. Um em cima, dois no meio e um aqui. Vou fazer até o final dessa carreira e já volto. Cheguei aqui no final da carreira, eu finalizo com os dois pontos altos aqui dentro. Um em cima, um aqui, dois aqui dentro, um no final. Faço duas correntinhas. Venho aqui e faço um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto aqui. Eu venho aqui no último ponto e faço mais um ponto alto. Vai sempre o final terminando como no começo da carreira. Terminei assim, comecei assim. Vai ficando igual. Terminei aqui essa carreira, eu vou virar. Agora, eu vou fazer dois pontos altos. Venho aqui, faço duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas. Venho aqui, faço um ponto alto. Aqui dentro, um ponto alto. Dois e um aqui em cima. Ficando com quatro pontos altos. Aqui, eu faço duas correntinhas. Um ponto alto. Aqui dentro, eu ponho mais dois pontos altos. E aqui, um ponto alto. Vou fazendo o desenho. Agora, eu faço duas correntinhas. Um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto. Aqui dentro desse espaço, eu coloco novamente. Dois pontos altos. E venho aqui, ponho mais um ponto alto. E assim, eu vou fazendo até o final da carreira. Dois pontos altos aqui. Pra ir quatro pontos altos. Duas correntinhas. Quatro pontos altos. Pra ir formando esse desenho. E nesse meio, um ponto alto. Duas correntinhas. E um ponto alto. Três quadradinhos vão ir formando. Eu vou terminar aqui. No final dessa carreira, eu já volto. Cheguei aqui no final. Vou continuar fazendo um ponto alto. Dois pontos altos. E um aqui. Quatro pontos altos. Duas correntinhas. Um ponto alto. E um ponto alto aqui no final. Vou virar. Faço aqui. Duas correntinhas. Um ponto alto aqui. Um ponto alto aqui dentro. E um ponto alto nesse primeiro desses quatro pontos altos aqui. Vai ficar assim. Agora, eu faço duas correntinhas. Venho aqui no meio. Faço um ponto alto. Duas correntinhas. Venho aqui no último desses quatro. Faço mais um ponto alto. Venho aqui no meio desse intervalo. Coloco dois pontos altos. E aqui um ponto alto. Ficando assim, eu faço duas correntinhas. Venho aqui. Faço um ponto alto. Venho aqui. Novamente. Dois pontos altos. E aqui em cima, mais um ponto alto. Eu vou fazendo. Duas correntinhas. Aqui no intervalo, eu coloco um ponto alto. Vou repetindo. Aqui nesses intervalos. E vou fazendo os quatro pontos altos. Duas correntinhas e quatro pontos altos. Aqui. E eu vou fazer até o final da carreira. Vou fazendo essa repetição. E quando chegar no final dessa carreira, eu já volto. 맞se. Vou fazer até o final da carreira. Vou fazer até o final da carreira. Cheguei aqui no final dessa carreira, eu venho, ó, duas correntinhas, venho aqui no espaço, faço um ponto alto, duas correntinhas, venho aqui no último ponto, faço um ponto alto, duas correntinhas. Aqui, como o início dessa carreira, aqui, com quatro pontos altos, eu finalizo aqui com quatro pontos altos, ponho um no meio, um aqui e um aqui, no último ponto. Ficando com o final igual o início da carreira, com quatro pontos altos. Agora, eu vou virar, aqui, eu vou fazer duas correntinhas, venho aqui, coloco um ponto alto. Vou fazer quatro correntinhas, venho aqui no meio, faço um ponto baixo aqui. Um ponto baixo, venho aqui no meio, coloco um ponto baixo, e aqui, mais um ponto baixo. Vou fazer mais quatro, dois, três, quatro correntinhas, venho aqui, nesse último ponto, um ponto alto. E aqui, eu vou colocar dois... E mais um. Quatro pontos altos. Vou fazer. Agora, faço duas correntinhas, venho aqui, um ponto alto. Nessa parte, eu vou continuar a formar esse desenho, vou continuar fazendo quatro correntinhas, venho aqui, faço um ponto alto, um ponto baixo, um ponto baixo, e um ponto baixo. Três pontos baixos. Três pontos baixos, faço agora, quatro correntinhas, venho aqui no próximo ponto, faço um ponto alto. Eu vou fazendo essa repetição de quatro correntinhas, três pontos baixos, quatro correntinhas, e esse bloquinho de quatro. Vou fazendo assim até o final da carreira. Tchau. 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 Tec. Tchau. Tchau. Cheguei aqui no final da carreira, faço quatro... quatro correntinhas, venho aqui, faço um ponto alto, venho aqui no último ponto, mais um ponto alto. Vou virar, vou fazer aqui duas correntinhas, um ponto alto, coloco mais dois pontos altos aqui dentro, vou fazer quatro correntinhas, venho aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo, um ponto baixo e um ponto baixo. Quatro correntinhas, venho aqui nesse espaço um ponto alto, um ponto alto, um ponto alto, três aqui e um aqui em cima. Agora, vai ficando assim, agora eu faço duas correntinhas, venho aqui, faço um ponto alto, um ponto alto, três e quatro. Quatro correntinhas, venho aqui, faço um ponto baixo, um ponto baixo e um ponto baixo. Quatro correntinhas e assim eu vou fazendo essa carreira, como no início eu sigo até o final, quando chegar no final dessa carreira eu já volto. Quatro correntinhas. Quatro correntinhas. Quatro correntinhas. Quatro correntinhas. Ficou assim, eu faço mais quatro correntinhas, venho aqui nesse espaço, coloco dois pontos altos, um ponto alto aqui e um ponto alto no final. Vou virar. Subo duas correntinhas, venho aqui, faço um ponto alto. Subo duas correntinhas, um ponto alto, deixo o espaço aqui e faço um ponto alto. Eu venho aqui dentro desse espaço, vou colocar mais três, ficando assim com quatro pontos altos, assim. Vou fazer quatro correntinhas, venho aqui no meio, tenho três, venho no meio, vou fazer um ponto alto. Faço quatro correntinhas, venho aqui em cima, nesse primeiro ponto, faço mais um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, venho aqui nesse espaço, faço mais um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Agora, eu faço quatro correntinhas, venho aqui no meio, como nesse, pra ficar igual esse, venho aqui, faço mais um ponto alto, quatro correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto.